Em magia dos deuses de hoje, uma magia com o deus Hanuman, para conseguir algo muito difícil, quase impossível. Antes de falar sobre o deus Hanuman e passar uma magia muito boa para conseguir resolver algum problema muito difícil, encontrar uma solução para algo que você não está conseguindo, algo quase impossível, até um milagre, eu gostaria de pedir a você que, por favor, se inscreva em nosso canal, se você ainda não fez, siga-nos em nossas outras mídias sociais, Facebook, Instagram, e divulgue esse trabalho entre seus amigos e entre os seus conhecidos. Bem, hoje vamos fazer uma magia com o deus Hanuman. Hanuman é um deus muito adorado na Índia. Ele tem o rosto de macaco e o resto do corpo humano. Como disse, ele é um dos deuses mais adorados da Índia e tem muitos templos em seu louvor, em sua homenagem. A principal característica de Hanuman é que ele é um deus altruísta. Ele abdicou de seus interesses pessoais para lutar ao lado de Rama. A sua alegria estava ligada ao do seu senhor. Ele não era um deus que possuía templos nem luxo, era simples. Teve uma vez também que Hanuman viu que Sita passou cúrcuma no seu cabelo para agradar o seu senhor, Rama. O que ele fez? Passou no corpo inteiro para mostrar ainda mais a sua devoção. Por essa sua característica altruísta, de gostar de ajudar, de se entregar ao outro, normalmente, na Índia, quando eles querem alguma graça impossível, eles recorrem ao deus Hanuman. E é justamente o que nós vamos fazer hoje. Vamos aproveitar toda essa força, essa energia positiva, essa devoção de Hanuman, essa dedicação de Hanuman para resolver o seu problema, para encontrar uma saída, uma cura, uma bênção que venha resolver realmente esse seu problema quase impossível, de difícil resolução. Então o que você vai precisar? Você vai precisar de cúrcuma e de um doce ou pão todas as manhãs. Já vou te explicar porquê. Aproveitando essa característica de Hanuman, de se doar ao outro, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, toda manhã, ao acordar, você vai pegar a cúrcuma, passar o dedo na cúrcuma e tocar aqui bem no coração. Quando você toca no coração, você vai falar o mantra de Hanuman. Eu repeti três vezes o mantra. Então você vai fazer a mesma coisa. Passou o que falou o mantra. Agora você pode limpar aqui, porque o cúrcuma é uma cor amarelada, não sei se você conhece cúrcuma, mas faz uma sujeirinha boa e se encostar na roupa, você vai ter problemas para sair depois na rua. Após fazer isso, você vai pegar, lembra que eu te falei que você vai precisar de 30 pães ou 30 doces, mas não precisa comprar tudo ao mesmo tempo. Você vai pegar um, ir na rua e dar para a primeira pessoa necessitada e repetir esse mantra, quando der. Você entregou para ela, respira fundo, fala o mantra e segue sua vida. Em 30 dias você vai fazer isso. Passados os 30 dias, se ainda não tiver obtido a graça, repita mais 30 dias. Passa isso até três vezes, ou seja, três meses. Tenho certeza que Hanuman vai olhar para você com muito carinho e fazer de tudo para a realização desse seu pequeno milagre, dessa graça tão importante na sua vida. Faça com fé. Se você quiser também pode até imprimir uma foto de Hanuman e deixar em algum lugar do seu quarto. E nos vemos no nosso próximo programa. Até lá então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho